Música Flagrado com mais de 390 quilos de drogas, homem preso em flagrante em Mato Grosso tem prisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. O homem foi preso em flagrante em abril deste ano no município de Porto Espiridião, em Mato Grosso, transportando mais de 390 quilos de maconha e cocaína que teriam sido adquiridos na Bolívia. O presidente do STJ, ministro Og Fernandes, manteve a prisão enquanto exerce a presidência da corte durante as férias forenses. À época do crime, o homem preso em flagrante teve liberdade provisória concedida por um juiz plantonista. Mas o Juízo Federal de Cáceres, em Mato Grosso, e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região declararam e mantiveram a prisão preventiva do réu após recurso do Ministério Público Federal. Na Corte Superior, a defesa alegou que não estão presentes requisitos de um artigo do Código Penal para manter a prisão preventiva e que a conversão da liberdade provisória teve influência política e midiática. O ministro Og Fernandes não verificou que houve constrangimento ilegal para justificar a concessão de liminar no caso e reforçou a necessidade da prisão pela grande quantidade de drogas apreendidas e o modus operandi, trazendo os produtos ilícitos da Bolívia para o território nacional. Ao indeferir o pedido, Og explicou que a análise mais aprofundada do caso será feita no julgamento do mérito do habeas corpus que vai ser feito pela sexta turma, sendo o ministro Sebastião Rei Júnior o relator no julgamento.